Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais equações da circunferência que passa pelos pontos A, B e D nos seguintes casos. Eu vou fazer o A e o B, são semelhantes. O A está aqui, A vale A, letra A maiúscula, 6 e 2, B 4 e 0 e D 10 e 4. Faltou o C, então vamos achar o C. Depois a gente acha a equação da circunferência. Então veja bem, eu vou trabalhar da seguinte forma, considerando que a distância de P até A é igual à distância de P, B. Então nós vamos ter que achar o C e o P que é X e Y, ok? Então vamos lá. Lembrando que aqui é A, aqui é B e aqui também vai ser A e vai ser B. Então vamos lá, raiz quadrada de X menos C, já aplicando direto a fórmula, X menos C, menos 6 ao quadrado, mais Y menos 2 ao quadrado, que é igual, aqui foi 6 e 2, 6 e 2, X e Y, aqui do P. Agora a distância de P, B vai ser o quê? X menos 4, esse 4 ao quadrado, mais Y menos 0 elevado ao quadrado. Bom, como eu tenho duas raiz, eu posso cancelar, fica mais fácil, né? Bom, é X, X menos 6 elevado ao quadrado, é X menos 6, que multiplica X menos 6. X vezes X, X ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6, menos 6X, 6 vezes 6, 36, mais 36. Dá para juntar aqui, então vai ficar X ao quadrado, menos 12X, mais 36. Então vamos colocar aqui, então vai ficar X ao quadrado, menos 12X, menos 12X, mais 30 e 6. A mesma coisa aqui, com Y, Y menos 2 elevado ao quadrado. Então, Y menos 2, que multiplica Y menos 2. Y vezes Y, Y ao quadrado. Y vezes menos 2, menos 2Y. Y, agora aqui, 2 vezes Y, menos 2Y, menos com menos, vai dar mais, 2 vezes 2, 4. Dá para juntar aqui. Então vai ficar Y ao quadrado, menos 4, menos 4Y, mais 4. Então vai ficar Y ao quadrado, mais Y ao quadrado, menos 4Y, mais 4, que é igual. A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Ó, vou fazer uma outra regra, mas basicamente é isso que você quiser fazer. O quadrado do primeiro, menos, é a mesma coisa, fazer assim. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 4, 8X, mais o quadrado do segundo, que é 16. Certo? Certo? Aqui, Y menos 0 vai ficar só Y, então Y ao quadrado, ok? Eu fiz assim, direto e fiz pela regrinha, ok? Vamos colocar perto um do outro. X ao quadrado, tá aqui. Vou pegar esse lá no segundo membro e vou trazer aqui para o primeiro, então vai ficar negativo. Vou pegar o Y ao quadrado, aqui tem um Y ao quadrado também. Vem para cá, menos Y ao quadrado, menos Y ao quadrado. Aqui eu tenho menos 12X. Aqui eu tenho menos 8X, passando para cá, mais 8X. menos 4Y, menos 4Y, aqui eu tenho 36, 36, mais 4, esse 4. E o 16, que está no segundo membro, vai passar para o primeiro, menos 16, que é igual a 0. Aqui dá para cancelar, aqui dá para cancelar, é um positivo e um negativo. Aqui dá para juntar, conserva o sinal do maior em valor absoluto. 12, tira 8, fica 12, fica 4X, menos 4X. Aqui ficou menos 4Y, e aqui fica 36, mais 4, 40. Tira 16, fica 24, mais 24, que é igual a 0. Vou multiplicar por menos 1, e eu vou dividir por 4, porque 24 dá para dividir por 4. Então, vai ficar 4 dividido por 4 vai dar menos X, 4 dividido por 4 dá menos Y, 24 dividido por 4 dá 6, que é igual a 0. Mas eu não quero negativo. Então, vai ficar X mais Y menos 6, que é igual a 0. Então, aqui nós temos a nossa primeira equação, ok? Agora, vamos para fazer a segunda equação. Vamos fazer a mesma coisa. Eu fiz a distância PA e PB. Agora, eu vou fazer a distância PB e PD. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a distância de P até PB é igual a distância PD. Então, vamos lá. A raiz, de novo, então vai ficar o P é X, o B vale 4, menos 4, aqui é 4, isso elevando ao quadrado, mais Y. O outro Y, o Y aqui é o B é 0, elevando ao quadrado, que é igual a... Agora, é o de X menos 10, elevado ao quadrado, mais Y, menos 4, elevado ao quadrado. A mesma coisa, a raiz, então vamos lá. Aqui ficou 4, X menos 4, elevado ao quadrado. X ao quadrado, menos 4, menos 4, vai dar menos 8, mais 16, menos 4. Então, vai ficar X ao quadrado, vai ficar X ao quadrado, menos 8X, mais 16. Aqui, Y menos 0, só vai ficar o Y, elevado ao quadrado, Y ao quadrado, que é igual a X menos 10. X menos 10, que multiplica X menos 10. X vezes X, X ao quadrado, menos... X vezes menos 10, menos 10X, menos 10X, com menos mais, 10 vezes 10, 100. Dá para juntar aqui, então vai ficar X ao quadrado, menos 20X, mais 100. Então, aqui vai ficar X ao quadrado, menos 20X, mais 100, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Fazer um pouco direto, senão não sai, né? Mais 16, quadrado do segundo, está aqui. Juntando, vai ficar X ao quadrado, esse X para cá fica negativo, Y ao quadrado, não saiu do lugar. Esse aqui é positivo, Y ao quadrado, vai passar para cá, menos Y ao quadrado, menos Y ao quadrado. Aqui, aqui o menos 8 não saiu do lugar, menos 8, está aqui. Aqui eu tenho menos 20, que vem para cá, mais 20, mais 20X. X ao quadrado, aí vai ficar Y ao quadrado, vai ficar menos 100, que é igual a 0. Aqui, dá para cancelar, aqui dá para cancelar, mais 16, menos 16, dá 0. X ao quadrado, menos X ao quadrado, dá 0, cancela. Y ao quadrado, menos Y ao quadrado, cancela. Aí, ficamos com esses dois aqui, 20 menos 8, vai dar 12X. Aqui, menos 8Y, menos 100, que é igual a 0. 12 dividido por 4, 12 dividido por 4, vai dar 3X, 8 dividido por 4, vai dar 2Y, menos 100. Menos 100 dividido por 4, por 2 é 50, metade de 50 é 25. Então, 100 dividido por 4, 25, que é igual a 0. Bom, achamos aqui a segunda equação. Uma, duas, ok? Achamos aqui a segunda equação. Então, X mais Y, menos 6, que é igual a 0. E aí, vai ficar 3X mais 2Y, menos 25, que é igual a 0. Eu vou multiplicar a primeira por menos 3. Toda equação. Então, vai ficar menos 3X, mais com menos, menos 3Y, menos com menos, mais, 36, 18, que é igual a 0. A segunda, eu não vou mexer. Então, copio do jeito que está. 2Y menos 25, que é igual a 0. Aqui, é negativo e positivo. Por adição, 3 tira 2, fica 1, menos 1Y, menos 25, tira 18, fica 7, que é igual a 0. Então, vai ficar menos Y, que é igual a 7. Multiplicando por menos 1, Y vai ficar igual a menos 7. Achei o ponto de Y, vou substituir na primeira. X mais Y, menos 6, que é igual a 0. X menos, aqui no lugar do Y, eu vou colocar o 7, menos 6, que é igual a 0. Logo, X, menos 7, menos 6, menos 13, que é igual a 0. Logo, X é igual a 13. Esse aqui é o nosso querido ponto C, que vale 13, que é o X primeiro, e menos 7. Então, vamos escrever agora a equação da circunferência. Da circunferência, que é R é igual a 13 menos 4 elevado ao quadrado, mais menos 7, menos 0, elevado ao quadrado. Logo, R vai ser igual, 13 tira 4, fica 9, 9 ao quadrado, mais menos 7 elevado ao quadrado. Logo, R vai ser igual, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, com 81. 7 vezes 7 vai dar 49. 81 mais 49 vai dar uma raiz de 130. Vamos deixar aqui. Agora, agora, vamos terminar. Lembrando que o P vale X e Y, então vai ficar... Raiz quadrada. Então, vai ficar X menos 13 elevado ao quadrado, mais Y menos menos 7 elevado ao quadrado, que é igual a 130. quadrada de 130, que dá para cancelar uma com a outra. Então, vai ficar X menos 13 elevado ao quadrado, mais Y menos menos, vai dar mais, 7 elevado ao quadrado, que é igual a 130. Então, achamos aqui a equação da circunferência. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, compartilhem com as outras pessoas, toquem o sininho, inscrevam-se no meu canal. Obrigado.